Olá a todos, eu sou a Ruiva e vocês como estão? Sejam muito bem-vindos a este que é o primeiro dia deste vlog. Oh meu Deus! Digam olá Maria! Este é o primeiro dia do vlog, sim, este vlog tem dois dias porque eu vou levar a minha irmãzinha a ver o concerto, sou a Iluna. Podem aplaudir-me se quiserem. E então eu preparei uma surpresa para ela espetacular. Ela vai entrar por ali e vai ter aquela caixa grande que está ali, esta caixa o quê? Vai estar então aqui na entrada. Estamos aqui a preparar então os últimos preparativos. A Maria está ali muito empenhada a enrolar... O que é que tu estás a enrolar? Fitas. Está a enrolar as fitas para a prenda. E vocês vão acompanhar tudo, vão acompanhar a reação da minha irmã e vão acompanhar amanhã o concerto. Sei que é um vídeo super diferente, mas eu espero que vocês gostem porque é importante vocês também cuidarem dos vossos irmãos e darem-lhes carinho, amor e prendas também de vez em quando. Não é? Não achas? Acho sim. Ela está ali em grande cenário. E queres lhes dizer o que é que tu vieste cá fazer? O que é que a Maria está a fazer? Ela vai participar de um vídeo. Ah, sim! É verdade! É verdade! Portanto... Ai, espera! Quem? Ai, és tu! Ai, que susto! Minha mãe acabou de chegar! Diz olá, mãe! Olá, mãe! Ok. Então nós vamos ter que acabar de preparar as coisas, então até já e nós já nos vimos! Como vocês veem a sala já está minimamente arrumada, então eu vou vos mostrar então a caixa. Esta é a primeira caixa que ela vai ter que abrir, que diz, a primeira caixa, aqui, descobre a ordem e diz demana para a menina e ela vai ter então que descobrir a ordem que está cá dentro. Depois vocês vão ver, eu vou filmar ela abrir, por isso vocês vão ver o que realmente vai acontecer. Temos depois então aqui a segunda caixa, que eu não vou revelar já o que é que é, mas vocês depois vão ver, podemos dizer que foi ela que me deu muito trabalho de fazer. E a minha mãe ajudou. E então a outra caixa, isto é o vlog mais estranho da vossa vida, acreditem. Estás a comer estes quatro? Estás. Alguém foi ao meu frigorífico. E então esta última caixa, esta caixa é maior, mas é a mais pequena. E então diz aqui, a Sofia é para ti, mas é a última e diz demana, pronto, tem aqui um laço muito bonito. que eu chateei. E aqui espero que goste para assim que ela entrar na porta, porque a porta está já limpa. Ela vai ver então a caixa. Neste momento a minha mãe vai ligar então ao Gabriel, a dizer que nós já estamos, já estamos não, já temos tudo pronto, eu estou muito nervosa, meu Deus, eu quero muito ver a reação. A Maria vai-me aqui ajudar a filmar, não é? Claro. Porque eu vou dizer que estou a fazer um vlog normal, ela já sabe que isto é assim. Então eu vou aproveitar este tempinho que a Sofia ainda não está ali, para vos pedir para me ajudarem e ajudarem os amigos meus que estão a participar no desafio do Yorn Dancers. Eu vou deixar aqui o link do vídeo deles. É só irem lá e deixar um like. Não custa nada, é muito, muito rápido. Ai, eu estou a adorar a luz. Então façam-me esse favor. Já sabem que juntos somos mais fortes e que um dia vamos rivalizar o mundo. Se tu ainda não fazes parte da família Ruiviana e se ainda não és inscrito, é só clicares no botão de inscrever aqui em baixo e bem-vindo à família. Eu acabei de receber então uma mensagem do Gabriel a dizer que já vem aqui a mim, portanto eles têm vontade mesmo, mesmo a chocar. Ok, eles estão lá em baixo. É a distância de segunda luz de chegarem aqui ao meu dedo. Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a este que é o segundo dia deste vlog. Então, como vocês veem nós já estamos super, hiper, mega arranjadas. Diz olá! Olá! E estamos então agora à espera do condutor que nos vai levar ao concerto e da minha mãe que foi lá de cima buscar qualquer coisa para nós comermos durante a viagem porque o concerto começa às três e neste momento é meio-dia e eu ainda estou aqui. O concerto começa à uma e meia. As portas abrem à uma e meia, digo, o concerto começa. Como eu estava a dizer, nós estamos então já prontíssimas para o concerto. Estás desejosa de lá chegar? Sim. Sim. Já estamos com as nossas roupas. Daqui um bocado eu já passo um shot de como é que nós estamos para vocês perceberem qual é que foi a ideia se ontem não ficaram esclarecidos. Aproveito para vos dizer outra vez para votarem então nos meus amigos. O link está aqui em baixo. É só passarem lá e deixarem o vosso like. Nós agora vamos começar a viagem e quando eu chegar lá eu digo-vos qualquer coisa. não se esqueçam, passem por lá e enquanto eu estou em viagem deixem o vosso like para vos ajudarem a passar aos quartos de final. Minha mãe já chegou? Mãe diz olá. Mãe diz olá. Mãe diz olá. Olá. Não, mas olha para aqui. Olá. Então vamos para a viagem. Adeus. Até já. Tchau. Tchau. Ei. Então minha gente. Estamos aqui aqui no liecer ao bocalho. A luz não é muito boa deste ponto. Mas vamos fingir que sim. Estamos a chegar já Lisboa. E as estou ansiosas. Ai tu estás ansioso? e pronto estamos então a chegar Lisboa. Eu não gosto disto a uso aqui, mas pronto, vamos tentar assim, pode ser que seja melhor. E eu descobri que não sei blogar, mas isso já não é novidade nenhuma para vocês, não é? Rui Ventes e Rui Vianas, vocês sabem que eu não sei blogar, mas eu vou aprender, eu prometo. Está bem, nós enganámos-nos no caminho, mas entretanto já estamos... Estamos quase a lascar. Estamos quase a lascar, falta mais ou menos uma hora para as portas abrirem, Nós ainda vamos comer e depois vamos para a fila porque não queremos perder nada, nada, nada do conselho. Não é assim? É. Boa ideia. Tchau, tchau. Então, então Sia, conta-me, quem nós vamos a fazer? Estamos à espera que o espectáculo começas. Falta mais ou menos 25 minutos para o espectáculo começar. E tu estás? Ansiosa outra vez. Estou muito feliz. Este é o melhor dia de sempre. Estás entusiasmada? Sim. Está quase amor. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Uau! 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 Uau oi! Um! 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 Do you know that you're not going to be able to win? Do you know what I'm going to be able to lose you? Yes! It's amazing That's so cool A emoção que me envolve é a força do mundo uraná A tristeza do interior é mágico Porque tudo pode acontecer E se cair, eu morro, 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 morro E se manter atrás Eu arriesgo tudo Eu trago minha vida Me batem só as malas Sem dúvida A quem dudar Não está proibido nada Quando o seu sonido é Eu vou só a malas Desperto, e você vai para onde vai? Eu sempre jogo com minhas razões Eu sempre jogo com minhas razões Com minhas razões Eu sempre meio que a minha vida Eu sempre vou para onde vai? Eu sempre me fico com minhas razões Eu sempre vou para onde vai. Eu sempre fui para onde vai. Por que estarás E sempre enamorada Todo o que será Seguindo Toda a vida Todo o que será E uma atingida, neste ambiente de pouca luz e de muita agitação, já está toda a gente a sentir o concerto Que eu vou terminar o vlog por aqui Espero que tenhas gostado Sim, eu adorei E eu, como sempre, vou vos pedir para não se esquecerem de inscrever no botão que está aqui em baixo Deixarem o vosso like E não se esqueçam de seguirem os vossos sonhos Foi isso que nós aprendemos hoje, não foi? Sim Peço desculpa pela minha voz lastimável E, como sempre, eu vejo-vos num dia qualquer Com um tema qualquer no meu canal Tchau Um grande, grande beijinho Tchau 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 Tchau